A primeira leitura de hoje é uma passagem onde o profeta Jeremias expressa seu sofrimento e desespero, mas também recebe uma resposta de consolo de Deus. Jeremias lamenta seu nascimento e a constante rejeição e ataques que sofre, e ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz homem de rixe e homem de discórdia para toda a terra. Todos me amaldiçoam. Ele encontra alegria nas palavras de Deus, na chá das tuas palavras, logo as comi, tuas palavras tornaram-se para mim motivo de júbilo e de alegria íntima. No entanto, ele continua a expressar sua dor e questiona a Deus sobre a perpetuidade de sua aflição. Deus responde prometendo restauração e proteção, e se te converteres, eu te converterei, eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Deus assegura que estará com Jeremias, salvando-o e livrando-o dos malfeitores. Esta passagem destaca a angústia de Jeremias e a fidelidade de Deus, que promete proteger e estar com o profeta mesmo nas dificuldades. O Evangelho de hoje contém duas breves parábolas de Jesus sobre o reino dos céus, a do tesouro escondido no campo e a da pérola de grande valor. Ambas parábolas destacam o valor incomparável do reino dos céus e a necessidade de estar disposto a sacrificar tudo para obtê-lo. Na primeira parábola, Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, esconde-o novamente, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui, o tesouro representa o reino dos céus. O homem, ao descobrir esse tesouro, reconhece seu valor supremo e está disposto a vender tudo o que possui para adquiri-lo. Isso simboliza a descoberta da verdade do reino de Deus e a prontidão para sacrificar todas as outras coisas para seguir essa verdade. Na segunda parábola, Jesus afirma, o reino dos céus é também como um comerciante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e a compra. Semelhante à primeira parábola, o comerciante reconhece o valor excepcional da pérola e sacrifica tudo o que possui para obtê-la. Esta parábola enfatiza a busca ativa pelo reino dos céus e o reconhecimento de sua importância acima de todas as outras coisas. Essas parábolas ensinam que o reino dos céus é de valor inestimável e que reconhecer e buscar esse reino deve ser a prioridade máxima na vida de uma pessoa. A alegria de encontrar o reino de Deus e a disposição de sacrificar tudo por ele mostram a profundidade do compromisso necessário para ser parte do reino dos céus.